10h35, muito obrigada por estar com o Observador. Nas manhãs de 360 junta-se agora a nós, a advogada Regina Santos Pereira. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia, obrigada a eu. No explicador de hoje falamos sobre o programa de arrendamento acessível que começa hoje e que estabelece que os preços das rendas têm de ficar pelo menos 20% abaixo dos valores do mercado e dirige-se às famílias de classe média. Como é que funciona este programa do Governo de Arrendamento Acessível? É a primeira pergunta e aquela que se impõe neste arranque. Este programa, que se chama Programa de Arrendamento Acessível, quer, no fundo, oferecer casas a preços inferiores àqueles que são os valores do mercado. O que é que existe? Existe uma proporção entre o valor da renda que vai ser aplicado e os rendimentos que o inquilino tem. Vai existir uma plataforma que é gerida pelo Iru. O Iru é o Instituto de Reabilitação Urbana. Hoje de manhã tentei fazer o acesso para ver se o simulador já estaria a funcionar. Não está? E não consta. Não, não está. Mas está lá. Mas está lá. Está lá o espaço para ele. Está lá o espaço para ele. E a ideia ali será, portanto, isto em termos de como é que funciona, as pessoas inserem o candidato, o inquilino, inserem os seus rendimentos e, portanto, inserem também o tipo de casa que procura. A plataforma há, no fundo, com essa inserção dos dados, ver se vai fazer algum match com um senhorio, que, entretanto, também já inseriu os seus elementos de qual é a casa que tem para arrendar. E depois vai haver, no fundo, uma fórmula que calcula a proporção entre a renda e os rendimentos do inquilino. Sendo que tem que haver uma taxa de esforço entre 15% a 35%, portanto, da proporção entre a renda e os rendimentos do inquilino. O peso da renda no rendimento. Portanto, este programa dirige-se aos dois lados do mercado. Aos inquilinos que procuram casa, mas também aos senhorios que querem colocar as suas casas nesse sistema. E, essencialmente, aos senhorios que querem estar isentos do pagamento de imposto, porque este programa permite que não haja qualquer tributação nas rendas aqui. Estamos a falar de 28% no máximo, é isso? Estamos a falar de 28%. O senhorio desconta para a IRS. Se tiver um englobamento, não é? Exatamente, porque depois também temos outras taxas inferiores se o prazo do contrato for superior a dois anos. Portanto, nós hoje em dia temos, no fundo, uma proporção entre a duração do contrato e a taxa que se aplica. A ideia é sempre, quanto maior for a duração do contrato, menor é a taxa que se aplica. Acha que são bons preços aqueles que se podem encontrar nas principais cidades? Mas aqui, em relação à tabela que está prevista... Em relação à tabela que está prevista. Então, nós aqui nesta tabela temos vários escalões, do primeiro ao sexto, Lisboa está no último, e estes preços foram aferidos consoante um determinado número de fatores. A questão da certificação energética, o estacionamento, estar mobilado, não estar mobilado. Ou seja, este, no fundo, sai daqui um valor que tem a ver com quer as características da habitação, quer o valor de mercado naquele local. E estes valores aqui, quer dizer, nós temos, por exemplo, o escalão, o primeiro escalão, o T0 começa em 200 euros, e temos o escalão... O primeiro escalão, que são as restrições do país mais baratas. Exatamente, que não em Lisboa, não é? Exatamente, que não em Lisboa. Portanto, o primeiro escalão tem, por exemplo, o T0 a 200, e o T5 a 525. Mas se nós olharmos, por exemplo, para o último escalão, onde está Lisboa, já vamos ter o T0 a 600 e o T5 a 1.700. Portanto, para um programa de arrendamento acessível, um T0 a 600 euros... Não é propriamente muito acessível. Portanto, podemos perguntar se este programa se aplica à classe média, como foi apresentado. À classe média baixa. Sabe que isto tem um bocadinho a ver com... Este programa não é propriamente para as pessoas carenciadas, não é? Porque para as pessoas carenciadas... Aliás, o requisito número um para ser candidata é ter 35 mil euros de rendimento anual. Sim, mas isso é classe média, não é? Pois, pronto. Esses rótulos já é um bocadinho relativo. Sim, sim. Eu diria... É claro que sim, mas não estamos a falar de um apoio social a pessoas carenciadas. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Mas estamos a falar de classe média alta, para conseguir suportar estas rendas. Sim, sim. Sim, não é um programa de habitação social, digamos. Não é. Para isso, há outras legislações, outras leis que permitem isso. Esses valores dessa tabela, os tais 200 euros para o T0, nas zonas mais baratas do país, que chega até hoje, 600, recordem-me, em Lisboa? Em Lisboa, o T0 é 600. Isso foi calculado, disse-me, com desconto em relação ao preço médio do mercado. 20%, não é? De 20%. Como é que se calcula o preço médio do mercado? Não, este valor é o valor máximo que pode ser permitido. Esse valor é calculado, olha, por exemplo, aqui olhando para a própria lei, nós temos o tipo de edifício, ou seja, se é um apartamento, se é uma moradia em banda, geminada, isolada. Depois, o piso, se está no sótão, no piso elevado, o resto de chão, na cave. Depois, o acesso, se tem elevador, se não tem elevador. Portanto, todos estes, depois o estacionamento, equipamentos de cozinha, mobiliário, estado de conservação. E, portanto, todos estes elementos fazem... Parecido com as regras do IMI, não é? São parecidos. De alguma forma, se acompanha a grelha de classificação para definir o IMI. É semelhante. De alguma maneira. Qualquer senhorio pode colocar os seus imóveis nesta plataforma? Qualquer senhorio pode colocar os seus imóveis, mas há que ter em conta que os imóveis têm que ter, eu diria, sei lá, requisitos mínimos de... Salubridade, etc. A própria lei diz que condições mínimas de segurança, salubridade e conforto. A própria lei diz esta referência. Neste caso, também será possível arrendar um quarto dentro de um apartamento? Exatamente. Desde que não seja de menos do que 6 metros quadrados. E, nesse caso, as rendas poderão ser ainda mais baixas, não é? Certo. Mais baixas ainda. Na proporção, faixa proporção. Exatamente. Isto não tem qualquer tipo de investimento público da parte do governo, não é? Ou seja, não há aqui... Há outro desconto na receita fiscal, não é? Na receita fiscal. Mas, quer dizer, não há outro tipo de investimento neste caso? Não, não há outro tipo de investimento. Quer dizer, há uma gestão que é feita por parte do Iru, não é? E, portanto, se nós acharmos... Se olharmos para isso, a gestão também tem um custo, não é? Sim. Quem é que vai verificar, de facto, a elegibilidade de cada candidato, o inclino, neste caso, para aceder a este programa? É o Iru, através da tal plataforma. Portanto, isso obedece, depois da colocação dos dados de cada candidato, há uma verificação por parte do Iru. Exato. Exatamente. Vão ver os rendimentos daquela gargada, daquela pessoa, daquele candidato? Daquilo que eu percebi que está noticiado, porque o simulador ainda não está a funcionar, e, portanto, as pessoas inserem para lá os elementos na plataforma e a plataforma é gerida pelo Iru. E, portanto, há de sair, através do cálculo da fórmula económica, se a pessoa está realmente dentro daqueles parâmetros. E, depois, o Iru também é o instituto que vai fiscalizar o cumprimento deste programa. E, portanto, no fundo, é o instituto que está à frente deste programa, nomeadamente, por exemplo, se houver algum incumprimento, quer do senhorio, quer do inclino, depois o Iru faz com que, nos próximos cinco anos, não se possa voltar a aceder a este programa. Há um prazo para a resposta do Iru, neste caso, depois da colocação de dados? Esse sorriso diz muito. Vamos lá ver. Nós não temos propriamente aqui um prazo referido, até porque a gestão da própria plataforma não consta da lei, não é? Mas, obviamente, nós temos como regra gerais os prazos gerais que as entidades têm que responder. Mas eu diria que tínhamos que ver primeiro a plataforma a funcionar. Há tantos anos que se fala num programa destes. Já houve vários para jovens, nomeadamente. Um programa de renda acessível é um tema que vem aí desde 2013, não é? Sem limite de idade. Sem limite de idade. E, portanto, esta é a primeira vez que é implementado. Agora, espera-se que seja um bocadinho mais rápido, até porque esta é a altura em que, de facto, as pessoas estão a precisar, porque o mercado imobiliário tem rendas que não estão de todo acessíveis à classe média. Claro, claro. Mas também há aqui um aspecto importante. Deixe-me só dizer-lhe aqui uma coisa. O que se fala há muito tempo e o que o Paulo estava a dizer dos jovens, é um bocadinho... Os programas que têm em vida agora têm sido na linha do subsídio de renda. Ou seja, o Estado paga... Uma porta 65, não é? Exatamente. O Estado paga um valor dessa renda. Este, não. E, portanto, colocando há bocado a referência que estava a falar do Estado, se havia investimento ou não, portanto, aqui o Estado não está a pagar a renda, não é? Portanto, esta acessibilidade tem mais a ver com a questão do IRS e, portanto, no fundo é um programa que quer isentar o imposto e essa parte parece-me favorável. Depois, essa questão que estava a falar de ser necessário casas para arrendar e isto ser uma solução, pode ser uma solução, quer dizer, há de ter um efeito que é as rendas têm que ficar mais baixas do que estão. O mercado tem que ser ajustado. Exatamente. Mas eu acho que há um conjunto de medidas muito vasto necessário juntar aqui para se conseguir isso. E, portanto, este programa não vai chegar, com certeza, para que o mercado ajuste. Há uma, pode haver aqui uma nova bolsa de casas para aderir a este programa? Eu parece-me que sim. Quer dizer, há pessoas que, eventualmente, até mesmo aquelas que já estão arrendadas, e isso já me está a acontecer no meu dia-a-dia, é que as pessoas têm em casa, porque este programa só se aplica aos contratos de arrendamento que se façam a partir daqui, não é? Quando dá entrada em vigor da lei, não nos que já estão feitos. E nós podemos ter, eventualmente, quer inquilinos, quer senhorios, que estejam nas condições de querer recorrer a este tipo de programa. E, portanto, já se foi colocada a questão de, então, eu estou nestas condições, eu senhorio, eu inclino, como é que eu faço para aceder ao programa? Tenho que acabar com aquele contrato. E, portanto, em termos práticos, dentro dessa ideia que estava a dizer se vai haver uma bolsa de casas para estar aqui englobada, se calhar até temos casas que já estão arrendadas, não ser propriamente o primeiro arrendamento, não é? Exatamente, e, portanto, voltarem ao mercado, mas, no fundo, agora com outras condições. Exato. Vamos ter que interromper aqui o nosso explicador, já voltamos à conversa, porque temos uma última hora. Carla Jorge de Carvalho, Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. É uma informação confirmada pelo Observador. A família do jovem norte-americano desaparecido junto à discoteca Urban Beach, na semana passada, está à procura dele. Não se sabe para já se Alex Teich pode ser o jovem, cujo corpo foi visto a cair no Rio Tejo, na madrugada de quinta-feira, e cuja identidade não é ainda conhecida. O desaparecimento também ainda não foi participado às autoridades, mas, de acordo com algumas informações dos familiares dadas através das redes sociais, Alex Teich teria estado num um rally de tascas, uma espécie de roteiro por vários bares, onde vão sendo consumidas várias bebidas alcoólicas, e esteve na discoteca Urban Beach até às três e meia da manhã. O alerta para um corpo a boiar no Rio Tejo foi dado por uma testemunha que estava no local e que, por volta das cinco da manhã da última quinta-feira, diz ter visto um jovem, por volta dos 20 anos, dentro de água, ou seja, apesar do desaparecimento ainda não ter sido oficialmente participado às autoridades, a família deste jovem norte-americano está à procura dele e está a distribuir informação através das redes sociais. Esta é uma notícia que vamos acompanhar ao longo desta manhã e seguramente vamos voltar a ela no noticiário das 11. Rádio Observador. Aconteça o que acontecer. E retomamos agora a conversa do nosso explicador desta manhã, estamos à conversa com a advogada Regina Santos Pereira, temos aqui uma pergunta de um ouvinte, de um ouvinte, Elsa Melo, perante tantos impostos e tantos condicionantes, melhor mesmo é não entrar nesta odisseia de alugueres, isto a propósito do programa de arrendamento acessível que entrou hoje em vigor. Eu julgo que a pergunta será feita aqui, do ponto de vista do inquilino ou do senhorio? Não consigo saber, chega-nos através do Facebook do Observador, é só esta informação. que eu tenho. Do senhorio, não é? Entrar nesta odisseia parece-me do ponto de vista dos alugueres. Vamos lá ver, eu confesso que sou um bocadinho duvidosa para responder a esta pergunta porque eu acho que o arrendamento é nitidamente a melhor forma de se enquadrar na nossa sociedade as nossas necessidades, não é? Porque nós mudámos completamente o paradigma de antes toda a gente queria comprar casa e ficar com a casa anos e anos e agarrado ao empréstimo. Já se mudou? Isso já mudou? Já mudou um bocadinho, já mudou um bocadinho. Mas é engraçado porque depois quando se fazem algumas estatísticas e algumas perguntas a conclusão é que os jovens querem comprar casa, não é? A ambição deles é comprar casa. Mas porquê que eu estou a dizer isto do arrendamento? É claro que o arrendamento tem imensas vicissitudes, imensas circunstâncias que fazem com que aquilo possa correr mal. E quer dizer, eu que faço basicamente tribunal até posso dar vários exemplos do que é correr mal. E alguns devem ser trágicos. Trágicos, trágicos. Mas, ou seja, isto para dizer porque é que eu acho que o arrendamento é uma solução boa. Porque hoje em dia os mais jovens não querem estar sempre no mesmo sítio durante muito tempo. E o arrendamento pode servir isso muito mais convenientemente do que estar a comprar uma casa. A questão da mobilidade hoje em dia é importante, não é? A questão da mobilidade hoje em dia é muito importante. Até mesmo as pessoas que não são numa geração um bocadinho mais à frente podem ter oportunidades de trabalho e depois estão agarrados à casa. E, portanto, o arrendamento pode ser uma boa solução. Obviamente que existem vários aspectos do arrendamento que não são favoráveis, mas também vos devo dizer que o arrendamento está com uma lei completamente diferente do ponto de vista de funcionar, de mobilidade, no fundo, de começar e terminar o arrendamento. Nós tivemos séculos de uma lei completamente congelada em termos de rendas, em termos de fins de contratos e, de facto, essa realidade mudou em 2012. Para o bem ou para o mal, mas mudou em 2012. Claro está que estamos a falar de uma lei que saiu, aliás, em 2006 ela dá ali um sinal suave, só que a lei que sai em 2006 é alterada em 2012, em 2014, em 2017 e agora em 2019. Não há estabilidade. Não há estabilidade nenhuma. Temos aqui uma nova pergunta que nos chega também através da nossa página de Facebook do Observador, da Carla Sousa. O programa de arrendamento acessível, em princípio, é uma boa iniciativa para os inquilinos que realmente necessitem pessoas com rendimento baixo e com encargos elevados. Só não concordo se o encargo e a responsabilidade de subsidiar este programa for transferido do governo para os senhorios. É essa a intenção? Em termos de subsidiar o programa, aliás, era o que há pouco estávamos a falar, se o Estado tinha aqui alguma intervenção ou não. Quer dizer, nós não podemos deixar de referir o que há pouco também o Paulo disse que era se o senhorio não paga o imposto, no fundo já existe algum investimento da parte do Estado. Há um subsidio indireto, não é um pagamento, mas o Estado deixa de receber aquele imposto. Mas aqui a pergunta é mais no sentido de o senhorio é chamado a ajudar de novo, não é? Sim. Não há dúvida que nós, durante séculos, tivemos sempre um desequilíbrio muito grande no contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento foi sempre visto como um contrato que não é um negócio como outro qualquer. Mas sim porque tem a ver com a casa das pessoas e, portanto, durante muitos anos, de facto, os senhorios viram-se privados desse somente renda. E porque houve sempre um bocadinho aquele paradigma de que o senhorio seria a parte forte e o inquilino a parte fraca. E nós há muitos anos que mudámos essa realidade, não é? E por isso os senhorios têm recursos para fazer obras nas casas, as casas foram ficando degradadas e tudo isso, e os inquilinos sempre com as rendas muito baixas. E, portanto, dentro dessa pergunta do subsidiar esta questão da habitação, são passos suaves que se têm dado, não é? Obviamente que não há nenhuma situação ideal aqui porque temos dois direitos muito fortes, é a propriedade e a habitação. Nem sempre são, por ver, são conflito antes. Regina Santos Pereira, há um prazo para estes contratos feitos dentro deste programa ou não? Ah, sim. Portanto, para já há dois tipos de contratos que se podem fazer ao abrigo deste programa. Um é a residência permanente e, portanto, a residência normal tem que ter um prazo mínimo de 5 anos, de contrato de arrendamento. E também pode haver o arrendamento de quartos, aliás, um dos outros objetivos deste programa é servir essas necessidades que hoje em dia existem de arrendar quartos. Nomeadamente para os estudantes. Nomeadamente para os estudantes, falámos ao mesmo tempo, mas é mesmo isso, é uma urgência. Exatamente, para os estudantes e mesmo não sendo estudante quem está a fazer uma formação profissional e, portanto, este programa tem também esse objetivo. Aqui o prazo do contrato já será de 9 meses. Portanto, residência permanente. Deputado ou anulativo, não é? Sim, exatamente. Do conhecimento que tem, acha que será fácil que as pessoas, enfim, funcionem com este programa? Eu acho que vai demorar um bocadinho, talvez, não é? Vai demorar um bocadinho porque para já temos aqui alguns aspectos que ainda não estão a funcionar, nomeadamente, por exemplo, o simulador. Que será vital? Que é vital para as pessoas terem a noção de se realmente estão, o candidato, o inquilino, está com condições e o senhorio, o senhorio, eu diria que é mais fácil de verificar. E, portanto, em termos de facilidade, eu diria que também há aqui uma parte da lei muito burocrática. Portanto, o contrato tem que ter vários anexos e, portanto, tem que ter a ficha de inscrição, do alojamento, tem que ter as declarações de que tudo aquilo que estão a dizer corresponde à verdade. Portanto, tem vários anexos. Se falarmos de facilidade ou dificuldade do ponto de vista burocrático, eu vejo aqui alguma, sinceramente. Se calhar a nossa ouvinte tem um pouco de razão, não é? Se vale a pena entrar neste percurso. Entretanto, temos aqui mais uma pergunta do João Fernandes. É um bocado subjetiva esta resposta, eventualmente. É razoável pagar 600 euros por um T0? Não será demais? Essa é a pergunta que se faz, não é? Em Lisboa. Pois, quer dizer, nós sabemos que as rendas estão muito altas, não é? E, na verdade, o mercado do arrendamento, lá está, como eu há pouco estava a dizer, foi um mercado que nunca funcionou. Há quem diga que nunca existiu, não é? Mas nunca funcionou muito bem. E as alterações que foram sendo feitas, nós tivemos durante muito tempo aquela realidade que eu há pouco estava a dizer, que é as casas degradadas, as rendas baixas. E não se podia nem terminar com os contratos, nem mexer nas rendas. E isto foram séculos, assim. E o que acontece durante séculos não se apaga agora em meia dúzia de anos. É um bocadinho assim, não é? Sobretudo quando há essa instabilidade legislativa toda, não é? Também. Em que os proprietários não sabem com o que é onde contar. É um prazo razoável de vários anos, não é? E com isto, e com tudo o que temos dito, este programa será atrativo para os proprietários? A parte de não pagar o imposto não pode deixar de ser atrativo. Se, em termos práticos, é uma questão de fazer contas, sabe? Porque o senhorio tem que fazer contas para saber se vale a pena o facto daquela renda ser mais reduzida compensa ao facto de não pagar o imposto. E essas contas dependerá de muitas circunstâncias. Dependerá... E do simulador em primeiro lugar. Também, também. Eu acho que, entretanto, fui entrando aqui no site, por causa da habitação, e já há aqui qualquer coisa a mexer. Abriu para nós. Abriu agora, precisamente. Portanto, já há aqui qualquer coisa com que se possa trabalhar. Ainda temos sempre para mais uma pergunta. Temos para mais uma pergunta, sim. Fiador, se não sei... Era exatamente o que eu ia perguntar. A questão que se põe aqui, nós estávamos a falar sobre isso antes de irmos para o ar, era a questão dos seguros. Enquanto não há um seguro, uma seguradora que possa estar por trás deste contrato, será preciso sempre fiador? Nós temos como regra geral nesta lei, o senhorio não pode exigir nem fiador, nem calçado. E em substituição disso, colocou a exigência de celebração de seguros obrigatórios, quer para o senhorio, quer para o inquilino. Mas eles ainda não existem. Mas eles ainda não existem. Daquilo que percebi, o que existe é seguradoras a trabalhar nesse produto, porque o produto tem que ser pensado, tem que ser aprovado, para poder ir para o mercado. E esses seguros servem de substituição à exigência de fiador ou calção. A própria lei também prevê que, no momento em que a lei entre a vigor e se queira celebrar contratos, se o produto de seguros não estiver disponível, o senhorio pode exigir fiador e calção. E, portanto, isso é o que já existe em todos os contratos. No nosso explicador de hoje recebemos a advogada Regina Santos Pereira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Obrigada.